Polícia de Migração identificou na cidadão com o inicial HP, em que é uma doença de droga na pistola, Rússia, Tambua, Tama e Timor-Leste. Polícia de Migração, no Muto com o Serviço de Informação Polícia, no Serviço Nacional de Inteligência e a Quarta-Né, identificou na cidadão com o inicial HP, em que é pública e a mídia social, cidadão refere-se à indonesia, em que é durante o Serviço de Timor-Leste. Tira informação no público e a mídia social, bem-vindo a cidadão com o inicial HP na visita, em que é uma manhã tão boa, sempre loram a droga na pistola com a marca Ayrsop, que é ilegalmente, Tama e Timor-Leste. Também, tira o padre Galer Mino da Silva, informação no público e a mídia social, que insulta cidadão com o inicial HP na LOS, também cidadão refere-se à Timor-Leste, no LOS criminoso. Eu convidei a minha mãe e a Timor, e serviço a esse professor e a escola. No momento não é bem, também o professor inglês, a minha mãe, então, ela é uma boa tira, depois da minha fila, você é um estudo, a minha filipina, então, eu convidei a minha mãe e a escola, a Sagrada do Coração de Jesus. Durante a minha serviço e a Timor, ela é a Timor, tu irboatnebehau hatene, no hau haré, minha lá envolve a organização saída de ti. Arte Marcial, que a organização política balu, minha nunca envolveu, A minha soha norin, e depois apoio o serviço sira igreja, e depois temos serviço para a organização igreja, a organização alemã e a Timor, a Aguia Mundo, a minha serviço para a organização dané e a Timor, a minha serviço para a malaia germana sira e a né. E a dané Macau-Hatene, a minha nunca envolve a organização sira selou, também quando sai, espalha informação virais e a média social, e a gente vai falar o que for ativés, não vai se investigar, nem a custo nem a, mas lá é o que a gente tem a informação, e aí é o que a gente vai dizer, que não é consciente, não é a antena, não é a envolver. Agora, o momento, a gente vai falar, a polícia, a imigração, a polícia de investigação, e a imigração não é a cor, mas a imigração não é a cor. Onde está a imigração? A imigração não é a cidadão timor, não é a timor, não é a timor. O documento é o teto, não é o passaporte é o teto, não é a timor. Polícia, imigração, Lourião, a cidadão refere-me ao Ministério do Interior e a parte da imigração, rodejalo e identificação, a tovelha tem a cidadão refer-me à identidade. João Carlos Xeomen.